Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Spencer veio a público no dia de hoje, galera, no dia 13 de junho, dizendo que no começo de junho vamos ter ótimas notícias para os usuários da Xbox Live, isso mesmo. A primeira notícia que interessou para quem não tem o console é a partir do dia 9 de junho, galera, vai ter uma versão do Xbox One sem o Kinect, isso mesmo. Em todo o território que já tem um console para venda, vai estar disponível sem o Kinect e o valor já foi confirmado, não tem essa de, ah, é rumor e isso e aquilo, não, o valor foi confirmado, 399 doletas, isso mesmo, 399 doletas você já pode adquirir o seu console Xbox One sem o Kinect. Ele está naquele valor mais ou menos aí do Playstation 4 quando foi no lançamento. Só que daí o pessoal questionou, pô, mas e aí, e aquele que quiser comprar o Kinect avulso, vai ter como? Vai ter como comprar depois, mais pra frente? Vai, a Microsoft vai disponibilizar o Kinect avulso para venda em algum momento entre junho e setembro. As informações sobre preço, qual loja que vai adotar essa política da Microsoft, não foi anunciado ainda, não foi divulgado nada sobre isso, galera. Então, vale a pena lembrar que isso daí já é confirmado a partir de 9 de junho, já vamos ter notícias boas sobre a venda do console sem Kinect e o Kinect também vai estar disponível para venda. E além disso, galera, a Microsoft perdeu a cabeça, vai aprimorar um pouco mais aquelas pessoas que utilizam os apps da Xbox Live, galera. Eles vão dar um aprimorado da seguinte forma, todos os aplicativos, todos os apps do Xbox One e Xbox 360 não vai mais precisar de uma assinatura Live Gold, isso mesmo. Se você tem assinatura Live Gold ou não tem, você vai conseguir usar Netflix, Hulu, Machining, Skype, OneDrive e entre outros, vamos dizer assim, tem dezenas de aplicativos na Xbox Live para você estar utilizando. Então, você não precisa mais, quando você clicava no ícone lá do YouTube, Netflix, esses outros arquivos, ele falava assim, você precisa ser assinante Gold. Hoje em dia não vai precisar mais, depois do dia 9 de junho vai estar disponível aí essa atualização, eu creio que vai ter uma atualização no Xbox, que vai estar quebrando essa barreira, galera. Isso aí vai ser muito bom mesmo. E também, galera, o que estava faltando no Xbox One? Todo mês, Xbox 360, dois jogos de graça. Xbox One, nada, zero. Aí meu primo, esses dias a gente estava perguntando, pô, eles vão dar qual jogo? Vão dar Forza? Vão dar Rise? Vão dar o quê? Pô, não pode. Não, mas eles resolveram agradar os donos do Xbox One e vai voltar Games with Gold, que são dois jogos por mês no Xbox One. Isso mesmo, galera. No Xbox One já foram divulgados os jogos que vão sair agora em junho, que é o Max The Course of Brotherhood, eu acho que deve ser isso, e Halo Spartan Assault, galera. Esse Max, o primeiro jogo que eu falei, não vou falar o nome, porque é muito complicado, ele é um jogo plataforma, estilo 2D, 3D, naqueles gráficos, daqueles desenhos da Walt Disney, que é desenho renderizado e tal, cheio de graça, muito bonito, eu vi. O jogo é divertido, vale a pena. Então, quando sair, eu vou estar baixando e trazendo o gameplay para vocês. E o Halo Spartan Assault, que todo mundo já conhece jogos da franquia Halo, não tenho nem o que falar, mas vai valer a pena estar pegando, porque se você jogou Halo 4, no caso, no seu 360, a pontuação, as conquistas vão ser somadas nele, e você vai conseguir somar todas as pontuações, quer dizer, vai ficar uma pontuação só no Halo Spartan Assault do Halo 4 e do Spartan Assault. Ficou bacana isso daí, galera. E com Xbox One 60, metralho, o que vai ter aí em junho, vai ter alguma coisa boa? Cara, eu queria ter um Xbox One 60. Vai ter Dark Souls e também vai ter um jogo que se chama Charlie Mulder, que é um joguinho meio estilo plataforma também, assim, só que é de passagem. Tem uma fase e tal, é um bagulho bem de ação, bem sangrento. Eu estava vendo alguns gameplays, tem bastante sangue, muita coisa aí que vai valer a pena estar jogando esse jogo. E, meu, se não faltava dois jogos, tá, a Microsoft perdeu a cabeça e vai dar mais um jogo de bônus. Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que vai ser um jogo aí que vai ser o terceiro bônus aí. Quem quiser baixar os três jogos aí vai poder baixar de boa e vai ficar muito bacana isso daí, galera. E eu acho que isso daí ficou muito bacana. E o que vai voltar da Xbox Live também, da Xbox Live Gold, no Xbox One? Salice the Week. Pra quem sabe o que é isso, são as vendas da semana com preço reduzido. Os escondos especiais vai ser pra membros Gold, né? E também vai estar disponível no Xbox One e no Xbox 360. Então vai ter umas promoções muito arrasadoras mesmo. Vai incluir Forza 5, Rise of Somers of the Home e algumas outras surpresas que ainda eles não divulgaram, né? Não vão falar tudo, vão dar aquela segurada, né? E também vai ser adicionado uma sala VIP para os usuários do Xbox One. Vai ser uma coisa diferenciada da Xbox One 60, que vai ter mais jogos de graça e promoções mensais e todos os outros benefícios aí que também não foram divulgados. Eles estão deixando a gente só no escuro, né, galera? Vai fazer o quê, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Vamos ver se o negócio aí vai ficar chique mesmo, se o negócio vai funfar. A partir do dia 9 de junho, só notícia boa. E detalhe, galera, na E3 vai ter mais notícias ainda. A gente vai estar acompanhando tudo de perto aí pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Dê like, favorito, se inscreva no canal do Metralha. E muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus e valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês.